É o seguinte, eu acelero a ronete mesmo Cê tá doido, mas o motor de debutinho sempre tremendo E no peito dos moleque pilota, e no peito dos moleque desossa E pros falso fica brabo, nós só chamar numa roda E no peito dos moleque pilota, e no peito dos moleque desossa E pros falso fica brabo, nós só chamar numa roda E pros falso fica brabo, nós só chamar numa roda Aqui nós tem mil e duzentas e também várias ornete Joga a bombeta da Gucci no rosto, mas Juliette Eu passando de XT na avenida do Marinsack Antes não me dava nada, agora as maldita tudo mexe Mas no perdido tá ligado, os menino é disposição Passa a voada no Geraldo e já vai lá no Heitor Rigon Os pico ficou perdido, já chamou logo o H+, Já era tarde, eu tava dentro da minha casa Os moleque é treinado, já nasceu desse jeito Desde criança bolado, roletando no sino vermelho Nosso bonde tá pesado e a firma tá a milhão Se os pico lançou XT, nós lançou o foguetão Se os pico lançou XT, nós lançou o foguetão Nós lançou o foguetão Nós lançou o foguetão, já sabe, tio? E no peito, e no peito dos moleque pilota E no peito dos moleque desossa E pros falsos fica brabo, nós só chamar numa roda Nós só chamar numa roda E no peito, e no peito dos moleque pilota E no peito dos moleque desossa E pros falsos fica brabo, nós só chamar numa roda E no peito dos moleque pilota E no peito dos moleque desossa E pros falso ficar brabo, nós só chamar numa roda Aqui nós tem mil e duzentas e também várias oinete Joga a bombeta da Gucci no rosto, mas Juliette Eu passando de XT na avenida do Marinsack Antes não me dava nada, agora as malditas tudo mexe Vai no pedido, tá ligado? Os menino é disposição Passando o rato no Geraldo e já vai lá no Heitor Rigon Os pico ficou perdido, já chamou logo o H+, já era tarde, eu tava dentro da minha casa Os moleque é treinado, já nasceu desse jeito desde criança volado Olentando no sino vermelho, nosso bonde tá pesado e a firma tá a milhão Se os pico lançou XT, nós lançou um foguetão Se os pico lançou XT, nós lançou um foguetão Nós lançou o foguetão Nós lançou o foguetão, já sabe tio E no pedido os moleque pilota E no pedido os moleque desossa E pros falso ficar brabo, nós só chamar numa roda E pros falso ficar brabo, nós só chamar numa roda Nós só chamar numa roda